Bom galera, vamos bater um papo com o teacher Márcio, que é coordenador aqui do curso do IASG, da ponta da praia da escola de idiomas do IASG. Márcio, fazia tempo que a gente não estava juntinho aí e mais uma semana o iMoment aqui presente para a gente tirar dúvida do pessoal de casa. Legal, é isso aí, a gente já estava sentindo falta aí também e vamos lá responder a pergunta do pessoal. Então vamos lá, olha, a Georgette Silvia do Marapé, ela faz inglês há algum tempo e ainda não acha que ela tem influência, porém o curso que ela fez em alguma escola, instituto, atesta esse nível de influência. Como ela pode ter certeza que ela realmente completou todas as etapas de um curso de inglês e fala fluentemente? Tem dois caminhos aí, tem um mais simples que eu diria que, por exemplo, agendando um placement test com a gente aqui, o que é o placement test? Nada mais é do que um bate-papo com um aluno, focado então na produção oral, então não é um teste escrito, não é um teste voltado para a gramática, onde a gente conversa com o aluno e através dessa conversa a gente consegue diagnosticar e chegar a um nível de inglês do aluno. Então nessa conversa eu posso, de repente, ver que é legal, Fernanda, você já concluiu, você já tem influência, qual que é o caminho daqui para frente? Um certificado internacional. E o segundo eu diria test, quando o aluno já tem essa noção da fluência, mas não sabe que fluência é essa, porque essa questão de fluência é muito subjetiva, né? Depende do que você vai usar, para que você vai usar e tal. Mas quando o aluno ele já usa muito o inglês, já se sente confortável, aí o que ele pode fazer é esse teste internacional, né? Que a gente tem, por exemplo, o TOEIC, que são certificados, como eu falei, internacionais e que garantem o inglês no nível mundial, global mesmo. O TOEIC a gente pode aplicar no aluno aqui no IASG, tá? É só agendar uma data e vir, geralmente dura duas horas, é um teste de compreensão oral e de listening. Ah, quer dizer que vocês mesmo aqui do IASG fazem isso? A gente prepara o aluno para isso e a gente aplica o teste para aquele aluno que já se sente preparado. O TOEIC, ele não reprova o aluno, ele pontua. Então, ele vai de uma pontuação, por exemplo, de 10 pontos a 990, tá? Então, quando você termina o teu certificado e recebe, a gente envia isso para a empresa que cuida de toda essa correção, você vai receber o teu TOEIC, por exemplo, o teu resultado é 600. Opa, 600 é legal para mim. Meu resultado é 100, 100 é muito baixo. Então, meu nível de fluência não está de acordo com o que eu esperava dele, né? Olha, muito legal, o Giorgette mandou uma pergunta bacana, então. Bom, o Rafael Santana do Boqueirão, ele acha interessante o uso da internet como ferramenta de apoio para as aulas aqui. Ele quer saber, na realidade, como funciona isso. Então, a gente usa muito como ferramenta de pesquisa, mas fora isso, um grande diferencial do IASIS seria a House of English, que é o portal nosso exclusivo, que é o curso online. Então, a gente diz que a gente trabalha em cima de um tripé aqui na escola, né? A aula presencial, que é todo o suporte do professor e aquele contato direto que você vai ter. O Resource Book, onde é trabalhado muito a produção escrita, a leitura, a compreensão de texto. E a House of English, que vai dar exercícios de listening e um foco um pouquinho mais gramatical. Então, quando o aluno, ele percorre esse tripé, ele assiste a aula direitinho, ele faz a House em dia e ele usa também o Resource Book, as coisas se completam, né? E é uma chance que o aluno tem de não ter o contato com o inglês só duas vezes na semana. Ele pode se disciplinar e se organizar para todo dia acessar a House meia hora, 40 minutos. E isso é constantemente remodelado pela sede nacional do IASIS. Então, tem vídeos novos, tem web talks todo dia. Ah, legal. Quer dizer, é uma reciclagem diária. Constante, assim. Tem o professor online todo dia. Tem chat rooms específicos com professores e alunos do Brasil inteiro sobre assuntos do dia a dia. Tem uma sessão de slangs e idioms, que são gírias atuais, sempre com um link para um vídeo no YouTube que acabou de acontecer ou que alguém acabou de usar. Então, o aluno pode incorporar isso no vocabulário dele. Tem a sessão de games, for fun, que é joguinhos divertidos para você aumentar o teu vocabulário. Márcio, telefone, endereço do IASIS? 3231-1885. Aqui na Pedro Lessa, 946. A gente espera por vocês. ou e-mail, se quiser, marciomonteiro, arroba iasig.com.